Para o Diego Maurício, a bola foi boa, domina o Diego Maurício, tentou o drible, vai para o fundo, Ronaldinho e Thiago Neves pedindo, ele cruzou para o Egídio! O do Flamengo! Egídio número 6! De Bottinelli para Diego Maurício, o cruzamento, o Egídio de primeira, para estufar a rede do Bahia! Jogada do Drogbinha, finalização do Egídio, virada rubro-negra, Flamengo 3, Bahia 2, 27 do segundo tempo, e o time inteiro foi comemorar com o Egídio. E aí